O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, já está preparando a terceira edição da campanha Liquida Bazar. A campanha do Liquida Bazar é uma campanha que o SEBRAE Maranhão promove a nível de Estado em várias cidades simultaneamente. A proposta é impulsionar as vendas do comércio local entre os dias 12 e 17 de abril. Este ano, mais de 20 municípios vão participar simultaneamente. Para essa edição de 2021, a gente está realizando essa campanha em 27 cidades do Estado, que todas vão acontecer durante a semana de 12 a 17 de abril. Durante o período das vendas, as ofertas serão feitas por redes sociais, das empresas participantes e nas compras que podem ser realizadas tanto em ambiente online quanto presencialmente. Para participar, os empresários devem cumprir alguns pré-requisitos para oferecer os protocolos de biossegurança em seus estabelecimentos e assim serem formalizados e praticarem descontos entre 30% e 70%. Para preparar o lojista, o SEBRAE está disponibilizando palestras e consultorias para as empresas participantes. O lojista que for participar vai vender seus produtos, seus serviços na sua loja mesmo, seja loja física ou loja virtual. E o SEBRAE vai promover toda uma campanha de divulgação através das redes sociais, colocação de outdoors na cidade, divulgação nas rádios, carro de som, digital influencer. Então a gente está realmente trazendo uma grande campanha de divulgação para que essa informação chegue no consumidor final e ele tome conhecimento de quais são as lojas dentro da sua cidade que estão participando da campanha do Liquida Bazar. As empresas interessadas devem fazer as inscrições na sede da unidade do SEBRAE em Caxias, na rua São Benedito, no centro. Para fazer a inscrição é muito simples, você pode se direcionar à unidade do SEBRAE em Caxias, fica localizado na rua São Benedito, que é próximo ao Banco do Nordeste, ou pode entrar em contato também pelo WhatsApp, DDD 98999742007.